Embarcando na jornada da construção, entendendo os custos. Construir uma casa é uma aventura emocionante, cheia de sonhos e aspirações. Mas antes mesmo do primeiro tijolo ser colocado, é fundamental encarar a realidade financeira. Entender os custos de construção não se resume apenas a saber o preço dos tijolos e da mão de obra, mas também a garantir que a casa dos seus sonhos não se torne um fardo financeiro. Imagine começar a sua obra e, no meio do caminho, descobrir que você subestimou os custos. Isso pode levar a atrasos, concessões na qualidade e, em alguns casos, até mesmo à interrupção da obra. Ao calcular cuidadosamente suas despesas com antecedência, você obtém controle sobre suas finanças e tranquilidade durante todo o processo. Isso permite que você tome decisões informadas, evite estresse desnecessário e, por fim, aproveite a jornada de ver a casa dos seus sonhos ganhar vida. Lembre-se, um orçamento bem planejado é a base para uma obra bem-sucedida e prazerosa. Firmando as bases, planejamento inicial e orçamento Antes de mergulhar em planilhas e listas de preços, reserve um tempo para definir seu projeto com clareza. Que tipo de casa você imagina? Quantos quartos, banheiros e qual o tamanho? Depois de ter uma visão clara, crie uma lista detalhada de suas necessidades e desejos. Você prioriza a eficiência energética? Precisa de um escritório em casa ou de uma cozinha espaçosa? Esta fase inicial de planejamento é crucial para definir expectativas realistas e evitar o famoso jeitinho brasileiro que pode inflar os custos. É sempre sábio priorizar suas necessidades e considerar seus desejos como possíveis adições, se o orçamento permitir. Lembre-se, um escopo de projeto bem definido é a planta baixa do seu orçamento, guiando você para estimativas de custo precisas e prevenindo surpresas financeiras no futuro. Com o seu plano de projeto em mãos, é hora de detalhar os custos. Comece listando todos os materiais necessários, desde tijolos e cimento até janelas, portas e acessórios. Em seguida, inclua os custos de mão de obra. Pesquise os salários médios de pedreiros, eletricistas, bombeiros hidráulicos e outros profissionais em sua região. Não se esqueça das autorizações. As licenças de construção são essenciais e variam de custo dependendo da sua localização e do tamanho do projeto. Ferramentas online e calculadoras de custo de construção podem ser úteis para obter uma estimativa inicial. No entanto, sempre consulte fornecedores e empreiteiros locais para obter preços precisos e atualizados para sua região e requisitos específicos do projeto. A arte da pechincha Pesquisa e negociação para economizar Não se contente com o primeiro orçamento que você receber. Assim como qualquer compra importante, pesquisar e negociar pode gerar economias substanciais. Compare preços de diferentes fornecedores para materiais. Negocie com empreiteiros Especialmente se você estiver realizando um projeto grande. Considere comprar materiais em grande quantidade para obter descontos e explore opções de materiais reaproveitados para reduzir custos sem comprometer a qualidade. Programar suas compras estrategicamente também pode gerar economia. Por exemplo, comprar materiais durante a baixa temporada ou aproveitar as promoções do fornecedor pode fazer diferença em suas despesas gerais. Lembre-se, cada real economizado contribui para sua tranquilidade financeira e permite possíveis upgrades ou acréscimos à casa dos seus sonhos. Enfrentando as tempestades Planejamento de contingência e segurança financeira Projetos de construção, como a vida, são cheios de surpresas. Problemas inesperados podem surgir, levando a custos adicionais. É aí que entra o planejamento de contingência. Reserve um fundo de contingência de pelo menos 10% do seu orçamento total estimado. Essa reserva financeira atua como uma rede de segurança, fornecendo a você a flexibilidade para lidar com despesas imprevistas sem prejudicar seu projeto. Além disso, evite usar seu fundo de contingência para upgrades ou adições não essenciais. Ele está lá para problemas imprevistos, garantindo que seu projeto possa resistir a qualquer tempestade financeira. Lembre-se, um orçamento bem estruturado com um fundo de contingência saudável é sua rede de segurança financeira, proporcionando tranquilidade e garantindo uma jornada de construção mais tranquila. Legenda Adriana Zanotto